Fala galera, beleza? Aqui é o Odino Games BR trazendo mais um vídeo no canal de Jurassic World o jogo Bom galera, dessa vez aqui, pra quem não viu o último vídeo Tem um novo boss que atualizou Esqueci o nome dele, é Colosso09, lembrei Tem novas trocas de bugs Eu queria muito esses bugs, opa, eu ganhei isso, então eu vou trocar Ah, concluí uma missão Bom, vamos lutar né galera Bom, eu usei minha melhor equipe antes e vou fazer de novo galera Eu coloco esse, esse e esse galera Começou a treta galera Bom, eu vou fazer de novo Aplausos Aplausos Boa galera, matamos ele Uma vez, agora Nós vamos levar uma surra dele Bom, ele já ajudou Aí o dano, né? Já ajudou Na meta global A batalha irá Continuar Ai caramba Que medo, a janela começou a tremer aqui E assustei Pra quem me conhece, sou muito medroso, né? Bom Tá DNA Bom Beleza Nossa Não tô nem perto da meta global Mas também, galera Vamos ver com o tempo 4 dias, 15 horas E 44 minutos Nossa, eu buguei aqui Dei lag Bom, galera E a surpresa Logo, logo Chegará Um megalodonte O indominus Galera Eu vou mostrar ele Eu vou mostrar ele Eu fiquei muito feliz Deixa eu ver se ele tá disponível Não, ele tá ocupado Não, ele tá ocupado Tá descansando Galera Vamos de novo Vou colocar esses lixos aqui Essa carniça Essa carniça E essa carniça também Vamos lá, galera Não, praticamente os dinossauros todos São lixos Agora Essa batalha aqui Vai ser só pra brincar mesmo Galera Pra ajudar A outra foi séria Essa não Só vamos ter uma lutinha marota Bom, galera Vamos falar sobre o design desse bicho Bom Ele é todo roxo Isso é bem comum Todos os bosses são roxos Ah, galera É injusto Meu Oncoprist Esse bicho aí Que eu tô usando É roxo Não é bom É injusto Tô triste Mas, bom Todos os bosses são roxos O ômega 09 O salamander 16 Todos são dessa cor E a maioria tem alguma coisa Tipo o ômega 09, por exemplo Tem o poder de raio Esse eu acho que é de fogo Pois é, galera Cada um tem suas coisas Mas eu nunca tinha visto Um tubarão gigante Desse tamanho Só em filme que eu já vi Só que esse aqui não é um filme É um jogo, né Nossa Nossa Nossa, galera Esse bicho é ruim Credo Vou atacar com seis Não, nossa Ele tá com três Fica o tamanho Ele tá com três de bloco, né Bom, não vou atacá-lo Porque será uma perda de tempo Nossa, olha os dentes Dessa máquina De matar Galera, e as visualizações O último vídeo que eu postei Foi há uma hora atrás Mais ou menos Galera, as visualizações Foram muito boas Enquanto eu falava aqui Eu não prestei atenção Mas lógico que eu não vou matar Só eles, né Só vou dar um dano aqui Pra ajudar Vai Vai Ele vai me matar, né Galera Nossa, a boca dele enfiou na cara do meu Bom, esse vídeo Vai ser curto Ele vai ficando por aqui Galera Por favor Se inscrevam no canal Deixem seu like Comentem aí embaixo Umas dicas Pra mim conseguir Dar mais dano nele Dicas de batalha Porque eu só sei É só ir Salvando e atacando Nossa, um DNA Credo Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou Deixem seu like Se inscrevam no canal E falou